Os 10 maiores mages da história de DOFUS Hoje a gente vai ver os 10 maiores mages da história de DOFUS Eu vou falar a minha opinião, porque que esses mages são extremamente difíceis O que faz eles chegarem na casa dos bilhões de camas E até onde vai o limite de cada mage Até porque tem mages tão absurdos que você acha que é fake Mas não é, realmente eles existem E inclusive estão nesses servidores franceses Onde normalmente a galera é mais doida mesmo de gastar runa a rodo Pra conseguir fazer um item absurdo, beleza? Eu já fiz um vídeo nessa pegada há muito tempo atrás A rapaziada curtiu demais Onde eu reagei, é um vídeo do Handguns, pra quem não sabe Ele tem um canal também no YouTube Ele jogou o KTA, inclusive ele tem até uma estátua no jogo do personagem dele E hoje a gente vai ver um vídeo aqui dele mesmo Mostrando os 10 maiores mages Eu vou falar os meus pontos e o porquê que esses itens são absurdamente caros E o que torna tão único, né? Vamos lá, aqui tem os 10 maiores mages, né? Eu vou falar o meu ponto O primeiro item, mano Bracelete do fundo do mar exupear Ele não é Jetpo5, falta 1 de chance Mas ele é quase tudo perfeito Ele foi vendido a 180 milhões de camas Eu acho um valor bom pra ele Vamos ser sinceros, né? Ele realmente tem um valor bom A dificuldade tá em 3 A utilidade também é a raridade dele tá em 2 estrelas Aqui isso, na verdade, é o Handguns Onde ele realmente tá dando aqui a colocação dele desse item De fato, eu não acho tão difícil Apesar de eu achar difícil demais fazer ele Mas ele normalmente tem o alcance ali O que esse alcance faz com que você consiga derrubar esse alcance E consiga deixar no Jetpo5 ali E consiga jogar o exupear Então você não precisa, por exemplo, fazer um brisagem Inclusive eu vou explicar mais pra frente pra vocês o que é isso Você não precisa realmente Ele não tem características somente baixas O alcance ali, como o alcance tem 51 de espaço, né? É o peso do item Ele ajuda muito você a conseguir magiar de forma mais tranquila É a mesma coisa se você magiar um item com PA Onde você derruba o PA, coloca o PA de novo E deixa ele perfeitinho Se você quiser jogar um PM, você consegue E vai ser Não que vai entrar com êxito, mas é muito mais simples Você gasta muito mais runa Então eu até entendo Esse item tá 180 milhões de camas Sendo bem sincero, eu não pagaria 100 milhões de camas Esse item nunca Eu, no máximo, ele pagaria, sei lá, 110 milhões ali Eu acho que só custa 180 Porque de fato você vai gastar muita runa pra chegar num item aproximado a esse Agora a gente tem a coroa do Reinidas, né? O famoso coroa do Reinidas Com ex-alcance mais 151 de vida Ele não é perfeito, ele tem menos 5 de sorte Na verdade de cura, né? Sonhos é cura Mas eu acho interessante Se você não for, por exemplo, uma Enripsa É muito bom Mano, tá absurdo isso aqui, né? Tá tudo, mano, tá tudo no máximo pra essa mage O preço estimado dele tá de 200 milhões de camas A dificuldade dele tá em 3 Esse realmente é um pouco mais complicado Porque ele só tem invocação pra você derrubar Eu acho que não foi feito um brisagem também Justamente porque ele tem invocação Apesar que é muito... É muito aleatório também essa questão do mage Porque vai que você, pô, criou o item Ele veio assim, você já joga o PA e já acerta o alcance É difícil, mas acontece Inclusive tem alguns almanacs Que, na verdade, já foi mudado o almanacs Mas existiam alguns que ajudavam você a melhorar os itens craftados em tal zona E aí a rapaziada ia lá e craftava um monte pra tentar um Jet Prop 5, por exemplo Esse aqui já é um item um pouco mais complicado Ele é um 5% Vamos ser sinceros, é muito difícil você achar um 5% Mas eu não daria 180 milhões nele Ele tá estimado em mais de 200 milhões Ele foi vendido a 180 A dificuldade dele tá em 3 Utilidade em 4 É, utilidade é muito alta, né? Itens com resistência a EXO É muito utilizado, justamente porque é muito bom, cara Você ter uma quantidade absurda de resistência Imagina cada parte do seu set que não tem PA e PM alcance Tiver 5% de resistência a mais Nossa, vai tá full 50%, né, mano? Então é bem roubado, mano Mas eu já realmente já consegui colocar 5% Só não entrou, entende? É difícil você conseguir encaixar Mas eu já coloquei 5%, 4, 5% Eu já cheguei a colocar numa capa Obviamente não entrou Tentei ali a Runa PM, por exemplo, na capa Esculpa E não entrou Mas, pô, eu acho que vale esses 180 milhões Porque tem itens 4% Que são quase Jet Prop 5, igual esse aqui Que tá com menos 1 de vida Menos 1 de agilidade Menos 2 de sabedoria E já são muito caros Papo de 100 milhões Então eu entendo que 180 milhões É um valor muito bom pra esse item aqui Vamos pro próximo O próximo item é o arco éptico Só que ele tá com 4% E ainda tá com Exo Invocação Tá absurdo isso aqui, né? Exo Invocação Ele não tá Jet Prop 5 Ele tá com menos sabedoria Força e tal Mas, pô, 4% Invocação A gente tá falando de uma quantidade aqui, né De espaço muito boa Estimado 180 É, eu acho que a utilidade dele é muito boa Justamente porque, pô Você tem Invocação ali a mais Dependendo da classe com 4% Uma parada bem cabulosa Tá ligado? Bem cabulosa mesmo É, Forja Magia Foi feito em Otomai 150 milhões Pô, eu até daria Mas, pô, é um item que já tá ultrapassado No momento que eu tô gravando esse vídeo, né? Apesar de muita gente acabar usando, por exemplo Pra Solanidas até hoje Pra conseguir se autocurar lá e tudo mais Enfim Rapieira do Glifos 3% de fogo De resistência Mais Invocação também Cara, muito interessante Inclusive tá com dano ali No elemento Água, né? Então, pô, que isso É um itemzão, né? É, mas ele tem alcance Então acaba sendo um pouco mais fácil também Ele não tá Jetpofly Ele tá com menos 1 de danos Água É, mas ele tá muito bom Muito bom mesmo A iniciativa Prospecção zerada, né? Pra conseguir gerar um espaço bom Cara, vou ser sincero Um bom item Ele, a utilidade dele Realmente é 5 É, a raridade também é muito bom Mas, pô, 200 milhões Pô, até vale, na real Você não fez zero vale 200 milhões Esse aqui tá preço estimado 600 milhões O que que tá colocando 600 milhões aqui? Jetpofly, 4% Mas já alcança Isso aqui, mano É esse tipo de item Que eu tô falando pra vocês Cara, como que um cara Me faz um item desse? É um Jetpofly Com menos 1 Só de agilidade, vida E sabedoria O cara colocou 4% Que já é uma parada Que aumenta muito o preço Tipo assim, o item tem 4% Ele já é muito mais caro Tipo, muito mais caro mesmo E ainda assim O cara jogou um alcance Ele diz colacho Pronto, já era Exo alcance Pô, você quer uma bota Exo alcance no teu set? É, por que que você não pega Uma bota que dá PM PA, alcance 4% ainda? Pô, que isso, mano Na minha opinião Esse aqui é mais de 600 milhões Ele só tá 600 milhões Porque de fato, pô Você conseguir vender um item Por mais de 600 milhões de camas É muito difícil, cara Muito difícil Aqui a gente tem A vel de tinta, né Aqui a vel de tinta Jetpofly Over 22 de vida 380 milhões Cara E o Pô, dificuldade 4 Pô, realmente é muito difícil Colocar Ela tem alcance, né É, mas Pô, interessante Ela tem algum exo Alguma coisa nesse sentido Ou não? Não, né Cara, muito insano Pô, eu particularmente Eu não acho tão Eu não cheguei a ver, né Jetpofly nessa pegada Assim Tipo, o cara fez duas Pô, 380 milhões A utilidade é 1, né É, eu até entendo ser 1 Porque de fato Não é um item Que caramba, mano Eu vou querer um Vel de tinta Tudo no máximo E over 20 Pô, 380 milhões Eu não pago Nem ferrando Num item desse, cara Eu não pago, mano Tipo assim Eu até entendo O Jetpofly ser caro Tipo, na casa dos 50 milhões Dependendo do item, né Se ele não tiver Características altas Aqui ele até tem o alcance Mas de fato É realmente um pouco complicado Mas, pô 380 milhões Eu não Não pago, mano Não pago Sendo bem sincero Vel de tinta 380 milhões Não dá, cara Que isso, mano Aqui a gente tem Um cinto estrígido Mano, isso aqui É menos 7% De resistência crítica P Alcance Invocação Exo Alcance 9 de resistência crítica E exo invocação Cara, isso aqui é bizarro Esse 9 de Descer o over crítico, né Você diminuir A resistência crítica É uma parada Que dá pra você fazer Em alguns itens Por exemplo Estrígido é um deles, né Dá pra você colocar E diminuir no mínimo ali Que é 16 Mas o cara conseguiu Diminuir no 7 Então, pô Vamos ser sinceros Pô, tá quase Pô, tá absurdo isso aqui Exo PE Invocação e alcance ainda, cara Mano, isso aqui é muito Preço de um Vubus Ocre Mais um bilhão de camas Não, não é possível Que os caras venderem Um bilhão isso aqui Pô, que isso A dificuldade é máxima mesmo E isso eu confesso Pô, o cara conseguiu fazer Um exo alcance Mas invocação em cima Um do outro Pô, que isso, né, mano Eu acho que esse aqui Ele precisou de um brisagem, né Porque como funciona o brisagem É você diminuir A característica Você fazer um exo PA Por exemplo E gerar esse exo PA Com esse exo PA no item Você consegue tirar esse exo PA E vai gerar espaço Com esse espaço Você consegue jogar Outras características Normalmente a rapaziada Faz isso pra deixar o item Perfeito E jogar o PA de novo Ou então jogar um PM Então isso é uma parada Que acontece muito Tá ligado? Muito mesmo, mano E a utilidade aqui Tá em 3 Eu entendo E, pô Item insano 200 milhões de camas Esse aqui é um boneco exo PA Exo PM Perdão O PA ele já tem, né E o exo PM Ele retira a penalidade de PM Porque pra você usar o boneco Ele dá um PA Mas ele tira um PM Então é uma troca E mais 3% de resistência à terra Isso aqui tá bizarro Isso aqui realmente tá bizarro Porque ele tá quase JetPify Ele tá com 1 a menos De sabedoria Ele tá com 2 a menos De iniciativa Mano, isso aqui tá insano A utilidade é máxima mesmo A raridade é máxima A dificuldade é em 4 É, mano Absurdo Isso aqui realmente É um item Cara Eu pagaria facilmente aqui Uns 500 milhões de camas Porque de fato 200 milhões de camas Tá barato por isso aqui Ele é um exo PM Mais 3% de resistência Rapaziada Pra vocês terem uma noção Um PM ele tem 90 de peso E você colocar Mais 3% de resistência Ele vai subir pra 108 o peso Então é um peso que Inclusive vai extra Caso você jogue o PA O que que deve ter acontecido aqui É que caiu o PA E deve ter caído Outras características Pra gerar mais peso Então ele colocou o PA de novo Arrumou o item Colocou resistência E jogou o PM Se bem que ali tá escrito Que ele jogou o PA E logo o PM em seguida Tipo ele arrumou o item Ficou da hora Jogou o PM O PA Aí já tá com o PM E entrou o PM Mano, bizarro Bizarro Esse item aqui facilmente É um dos itens cônicos Aqui do jogo Sabe? Que você olha e você fala Mano, esse item aqui É papo de bilhão Tá ligado? Porque é um item muito único Você nunca vai ver na loja Algo parecido com isso aqui É um exo PM Mas 3% É bizarro E aqui a gente tem uma capa De um Dina 6% de resistência a fogo Pô, vamos ser sinceros 200 milhões de camas Pô, 200 milhões de camas Pô, interessante Pô, é que 6% É absurdo, né, cara E é quase um Jetpack Fire ali, né Não quase Mas tá muito lindo o item E 6% de resistência a fogo Mano, 6% É muita coisa Pra vocês terem uma noção Se você pegar 6% E colocar em 3 itens Já são 18% de resistência a extras, né É um bagulho, pô Descomunal, assim Você pegar um cara Com algumas partes 6% Já é uma Deslealdade absurda Há um cara que não tem resistência a 6% E só tem um set básico, sabe Então, pô Bizarro Isso aqui é uma dificuldade Muito alta mesmo Ali tá 3 Mas vamos ser sinceros, mano Eu nunca cheguei a colocar Nenhum item com 6% Nem tentar, né Mas é muito louco isso, cara Porque, pô Mostra o quão longe Pode chegar as coisas, né No DOF A utilidade tá em 4 E a raridade tá em 5 E é o que eu falei, né Normalmente você nunca vai ver Um item em 6% É muito raro Eu nunca vi, pelo menos, né Eu acho que talvez Eu deva ter visto É... Mas eu não lembro de Tipo, alguém ter feito e tal Bom Na minha concepção Quais foram os melhores itens? Boneco Tá ligado? Caraca PM Nossa Isso aqui é bizarro Aqui ele mostra já uns itens É... Quais foram os melhores Meijos futuros, né Aí ele fala Que Iezo Invoque Na capa de um Dina Mais 6% Boneco PM Mais 4% Ou 5% É... O Dragovo 13% Tudo Do IPA Inclusive, Dragovo É... Tudo no máximo, né Jetpofai Mais PA Eu acho um item muito difícil Muito difícil Porque você tem que fazer um brisagem Você tem que ter a sorte ali De deixar tudo no máximo É um item porraríssimo Assim Eu cheguei a ver um dessa forma Inclusive o servidor Eco, né O antigo servidor Eco Cheguei a ver um dessa forma Só que ele era tudo no máximo Só que ele era tudo no máximo Vitalidade no máximo E PM Pô, era muito maneiro Muito maneiro mesmo Mas eu queria saber de vocês, mano Qual foi o item mais brabo Que você viu No servidor que você joga Comenta aí Que eu quero saber muito A opinião de vocês No mais Muito obrigado Tamo junto Eu vou deixar um vídeo Muito bom nessa tela final Assiste ele aí Eu te vejo no próximo vídeo Valeu Valeu E eu fui 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 E eu fui